Agradeça a Deus por tudo que está acontecendo, porque daqui a pouco um sonho vai se realizar. Deus vai realizar um sonho que Ele mesmo colocou no teu coração e você vai poder viver os melhores dias da sua vida. Você, a sua família, vai entrar em uma nova fase de prosperidade, onde tudo vai começar a dar certo. Quem te vê agora não vai te conhecer quando olhar para você e ver os teus sonhos sendo realizados. Há de Deus uma casa nova para você. Há da parte de Deus um carro para você. Há da parte de Deus uma grande quantia financeira para você botar o seu próprio negócio e viver os melhores dias da tua vida. E eu quero orar para que esta palavra se confirme. Coloque seu nome aqui, segue esse vídeo e receba uma oração de confirmação no nome de Jesus.